Todo ano essas cenas se repetem em várias partes do país. Quando a época de seca termina, as primeiras chuvas costumam ser arrasadoras. Elas vêm acompanhadas de ventos fortes e, por isso, a queda de árvores, de estruturas e de energia elétrica são comuns. Incidentes acontecem, mas os serviços essenciais precisam ser reestabelecidos o mais rápido possível. Recentemente, em São Paulo, milhares de pessoas foram afetadas por um apagão sem precedentes depois de um mau tempo. Diversas partes do estado ficaram por dias sem energia. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecimento de energia é um serviço essencial e deve ser feito de forma adequada, eficiente, segura e contínua. Mas nem sempre isso acontece. O corte de energia sempre gera transtornos. Segundo dados de 2023 da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a energia elétrica ocupava o sexto lugar no ranking das reclamações com mais de 51 mil registros. 10% deles eram sob interrupção ou instabilidade no fornecimento, falta frequente ou oscilação da tensão. Wesley Moreira, dono de uma pizzaria, é um exemplo desses consumidores. A gente teve um pico de energia, que foi uma falta e uma sobrecarga quando voltou. A gente perdeu o servidor, um no-brake inteiro e mais um motor de câmara fria, fora a falta da venda, fora a falta direta do faturamento, que é muito maior do que a despesa. Valdomiro Schmitz e Rosemary Bernardes são produtores de leite no Rio Grande do Sul. Eles perderam 300 litros do produto após 12 horas sem energia na propriedade, durante uma interrupção programada da fornecedora local. Eles dizem que avisam no rádio, só que nós, produtor, quem está na lavoura, como que vai estar ouvindo o rádio? A gente cansou, porque era várias vezes que acontecia isso seguido. Então, foi vários prejuízos, não só do leite, como teve de carne e como assim, tem um prejuízo nosso, do nosso trabalho. Tira o leite, você perde a produção, você perdeu o seu tempo que você se dedicou ali para o teu serviço. O caso de Valdomiro e Rosemary chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça após a fornecedora justificar que informou sobre a interrupção através de anúncios em emissoras de rádio locais. A concessionária do serviço alegou que a lei de concessões não especifica a forma exata para a comunicação prévia do corte do serviço. No entanto, a primeira turma negou o recurso especial e decidiu que o aviso aos consumidores tem que seguir a forma definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro Paulo Sérgio Domingues. Ele observou que a resolução da ANEEL na época do fato estabeleceu a obrigatoriedade de que a notificação do corte fosse feita por escrito, com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. O ministro ainda ressaltou que a lei de concessões citada pela fornecedora no recurso não garante liberdade de escolher a forma de cumprir o dever de aviso prévio. De acordo com a resolução da ANEEL, a notificação aos consumidores da interrupção de energia deve ser realizada com antecedência de pelo menos três dias úteis por razões de ordem técnica ou de segurança e de 15 dias nos casos de inadimplência. As fornecedoras podem realizar o comunicado de forma escrita, específica e com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. A resolução ainda deixa claro que a notificação com entrega comprovada deve ser obrigatória quando o corte de energia atinge serviços públicos ou essenciais à população e unidades consumidoras em que existam pessoas usuárias de equipamentos de saúde vitais à preservação da vida. Mesmo assim, quando o cliente é surpreendido e tem prejuízos com o corte de energia, ele tem direito a cobrar a fornecedora, como explica Igor Brito, diretor executivo do Instituto de Defesa de Consumidores. Esse procedimento, na verdade, é um pedido que os consumidores têm que apresentar para a distribuidora com as provas dos danos que sofreram, que são as notas fiscais ou outros documentos que comprovam que aquele produto sofreu algum dano. Além disso, a pessoa pode pedir, se tiver alguma dificuldade de provar esse fato, esse acidente, a pessoa pode pedir à própria distribuidora que é obrigada a fornecer um relatório, um documento que comprove, demonstre o momento em que houve a interrupção não programada ou não avisada devidamente da rede elétrica. Caso a fornecedora não solucione o problema, a Aneel também tem canais próprios para registrar as reclamações dos consumidores. Uma opção é pelo site da agência e a outra é pelo número de telefone 167. Nós temos que cumprir a nossa parte, nós temos que ir lá pagar a batura, pagar a conta, tudo certinho. Então nós cumprimos a nossa parte. Então eles também têm que ver o que falta para eles melhorar. Legenda por Sônia Ruberti